A tradição da malhação do Judas ainda permanece na cidade No bairro Castelo Branco, há quatro anos um grupo de amigos faz um boneco onde homenageiam ou protestam determinada situação Dessa vez, resolveram satirizar aqueles que fazem uso do Viagra Já na zona rural, no povoado Criminosa, a equipe encontrou o senhor Paulo nome dado em homenagem a um amigo dos moradores que confeccionaram o boneco Vai dar uma taca nele Vai dar uma taca? Por que vocês vão bater no Judas? Ah, para tirar a régua da gente, não tem? Bata nele No bairro Cangaleiro, uma família há quatro anos realiza a queima do boneco que é confeccionado com serragem e retalhos de tecidos Eu acho isso muito importante, porque a gente está fazendo, querendo fazer um resgate Há uma tradição que há muito tempo não se faz em castelo Uma coisa que com o tempo isso aí foi acabando, o povo foi esquecendo Então, coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa juventude Eu mesma não tinha conhecimento e agora realmente resgatou essa história Para que nossa geração possa acompanhar e futuramente também seguir essa tradição, continuar A brincadeira acontece sempre no sábado de Aleluia E simboliza a morte de Judas Iscariotes, o traidor de Jesus Cristo Amém! 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 Obrigado.